Comunicação do movimento das Forças Armadas Aqui posto de comando que o movimento das Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conversar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de necessário, poderá conduzir os sérios, além de prejuízos individuais que embutariam e criaria divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não há votantes a expressa preocupação de não fazer coer a mínima gota de sangue de qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica esperando a sua ocorrência dos hospitais a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária.